fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal é galera hoje vou ensinar vocês é atendendo a mais um pedido de um inscrito a relação a câmera de segurança tem muita gente com dúvida a na câmera nessas câmeras ip né porque normalmente ela não tem um programa específico para você ver do computador você consegue cadastrar pelo celular pelo QR code né enfim aí a pessoa tem um computador notebook em casa e quer deixar né para visualizar não tem que ficar acessando o celular então vou tirar essa dúvida de vocês aí vou ensinar vocês a instalar qualquer câmera ip no programa da giga tá bom é um programa básico para é outra marca no caso a minha câmera intel braz mas o meu programa giga e ele trabalha com a tecnologia ou infe né então o que acontece qualquer câmera que você tem aí p ele vai reconhecer pelo sistema e você pode visualizar normalmente beleza então eu vou mostrar aqui vou abrir o programinha vou deixar o link para vocês baixarem eu já fiz um vídeo de como adicionar as câmera nele normal as câmeras via cabo tá e agora eu vou ensinar para vocês a instalar via ip então qualquer câmera ip que você tiver na sua rede você vai conseguir ver pelo computador não é de outro lugar de outro lugar a gente vai ter que ter um no ip entendeu um dns específico cadastrado que aí você pelo outro dns você também insere ela aqui no sistema mas isso aí é um outro vídeo que vou ensinar vocês a fazer nesse a gente vai fazer na parte de rede tá bom então vamos lá você tem sua casa com 10 câmeras ip e vê pelo celular mas não vê pelo computador a gente vai abrir esse programinha aqui da giga eu vou deixar o link para vocês tá então você vai perceber que automaticamente que eu for adicionar um dispositivo ela já vai tá na minha rede ela já vai ele já vai identificar ela ó a gente vai aqui em adicionar dispositivo ó ele já pega ela aqui ó já achou minha câmera tá vendo ó a tecnologia um vif é que eu te falei essa tecnologia que permite você visualizar câmeras de ter tá então a gente vai clicar aqui a gente vai adicionar no grupo padrão você pode criar um grupo botar o seu nome casa enfim você pode adicionar aqui então você percebe que você não tá conectado sem inválida por padrão toda câmera tem uma senha uma chave de acesso no fundo dela tá você tem um QR code e tem uma chave de acesso essa chave de acesso é que é a senha da câmera e padrão é de mim tá então o que a gente vai fazer aqui a gente vai selecionar ela aqui vai ó editar a gente vai trazer aqui ó ele já pegou todo todas as informações a porta a de mim por padrão você simplesmente vai pegar o código tá que está embaixo da sua câmera e tem que ser na maiúsculo se tiver minúsculo tem que repetir exatamente como ele tá então vou colocar o código da minha aqui coloquei a senha vou dar um ok e a gente vai reparar aqui ó conectado beleza então já tô minha cama conectada já tô visualizando vou fechar essa aplicação vou vir ao vivo tá e minha câmera já vai estar aqui disponível você pode ter outras a cabo também por exemplo eu tenho um DVR com seis câmeras a cabo mas coloquei uma ou duas ou três IPs então você vai visualizar todas elas aqui você vai só clicar aqui extremo principal e a câmera abre tá vendo aí perfeito sem problema nenhum daí você pode gravar puxar gravação dela você pode fazer o que você quiser nela entendeu essa aqui é uma câmera de teste eu não tô com o cartão nela então ela não vai ter gravação mas você pode vir aqui ó por exemplo ó gravação e pegar aqui ó a câmera tá botar a data que você quer a hora procurar tá ó e passar o vídeo só que eu não tenho vídeo porque eu não tenho cartão de memória lá nela essa aqui é a câmera só de teste então galera esse videozinho aí foi para mostrar para vocês tá como é fácil esse programinha da giga é muito bom ele pega tanto giga quanto quanto o vídeo quanto o vídeo enfim qualquer câmera IP na sua rede ele vai reconhecer a sua rede vai precisar entrar aqui na adicionar a dispositivo ela já vai aparecer em cima você vai dar um adicionar ela vai descer quando ela tiver aqui que você vai jogar a senha acabou ela já deu conectado aqui ela já aparece para você no ao vivo tá é só basta você dar um mestre principal que a imagem melhor tá aí beleza galera então se for o videozinho de hoje tá eu vou fazer um videozinho é fazendo ela com ddns e aí eu vou cadastrar ela por exemplo você tá no seu escritório e você quer ver da sua casa e não ficar no celular então eu vou ensinar vocês a utilizar esse programinha via ddns tá visualizar no seu escritório da rua ou do da casa de praia onde você tiver beleza galera então isso aí foi o video de hoje não esquece daquele like compartilhar ajudar o canal e faça os seus pedidos que eu faço o vídeo para vocês beleza tem vídeo toda semana aí para ajudar vocês até esse foi o vídeo de hoje até o próximo e fui